Fala meu amigo e minha amiga aposentado e aposentada, além de você que é beneficiário do auxílio doença, do auxílio reclusão, do auxílio acidentário, isso mesmo. 14º salário está passando por um dos principais momentos desses últimos quase dois anos de tramitação, pessoal. 14º está na Constituição e Justiça, na comissão mais complexa de todas que a gente poderia imaginar antes da CFT. Quero trazer uma grande informação para vocês, uma grande novidade. Está havendo uma grande mobilização, isso aí você já vem acompanhando aqui nas nossas redes, aqui no nosso canal, só que nós temos novidades para você. A gente acaba de receber um print diretamente do WhatsApp da própria deputada Bia Kis, onde ela deixa claro, deixa só eu ler aqui para você. Eu vou colocar aqui na tela, mas eu vou fazer a leitura antes de colocar aqui na tela, para que vocês pasmem. A frieza de se lidar com o ser humano em determinadas situações, ela chega a situações inacreditáveis, é o que está acontecendo agora com o 14º salário, ou seja, com o projeto 4367. A gente já está tendo aí a fala de muitas pessoas ligadas à política, muitas pessoas ligadas a entidades de categorias importantes que representam aposentados, inclusive. E eu recebo aqui da Edna, nossa querida Edna Borini, que acompanha o nosso trabalho aqui de pertinho. Edna Borini, ela acaba de nos enviar essa informação pessoal, olha só o texto que a Bia Kis mandou, provavelmente você já tenha visto, ou se não estiver vendo, vai compartilhar essa informação agora. Porque eu vou colocar a fala da deputada, tá? Tá printado aqui do celular dela, se não fosse público ela não estaria mandando isso aqui para todo mundo, por isso que eu vou colocar aqui na tela, tá? E vou colocar logo em seguida a fala do Mitidieri, Fábio Mitidieri, que é o relator do projeto de lei do 14º salário, que dizem todas, né, de todas as formas, com todas as letras, que o 14º salário tem fonte direcionada para o custeio de mais de 40 bilhões agora em 2022 e em 2023. E a senhora Bia Kis, depois de vários dias em silêncio, sem se manifestar sobre o assunto, eis que agora ela manda o seguinte texto. Boa tarde, o PL 4367 barra 2020 retornou à Comissão de Finanças e Tributação, pois não houve sinalização orçamentária para a execução do projeto. Desta forma, o projeto de 14º salário não se encontra na CCJ. Vocês vão ver, porque eu vou colocar aqui na tela agora, e também irei colocar, daqui a pouquinho, em algum momento, vai aguardando aí, a fala do deputado Fábio Mitidieri, que deixa claro, assim como nós apresentamos vários vídeos aqui, com a fala de vários deputados, nos parabenizando pela aprovação do 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação, que detalhe, é esta comissão a responsável por dar o direcionamento, por dar a chancela, por dizer e aceitar e aprovar, como assim foi feito, de onde virá a fonte de custeio. Essa fonte de custeio encontra-se lá dentro do texto, atualizado pelo Mitidieri, e essa fala da Bia Kicis não se justifica, e principalmente depois de tantos dias, seis dias, porque a aprovação aconteceu no último dia 24, hoje já é dia 1º de dezembro, então não se, não dá para aceitar essa desculpa. A gente vem bombardeando toda a equipe de assessores com muitas informações, com muitos questionamentos e cobranças, você vem fazendo isso com todo o direito, você, que é o público-alvo direcionado a esse projeto de lei, e não é admissível que agora, seis dias depois, a gente tenha que ouvir, em apenas um texto enviado pelo WhatsApp, não houve sequer uma manifestação, uma fala da deputada em respeito a você, então olha só você que vive em Brasília, que vota em Brasília, ou que votou na senhora Bia Kicis como deputada distrital, que agora representa você como presidente da CCJ, fica de olho porque 2022 está vindo aí, e a gente precisa tirar de vez essas pessoas que não nos representam do poder, tá? Não vale a pena votar em quem não te representa, pessoal, coloca isso na tua mente de uma vez por todas. Eu sei que muita gente vai defender a Bia Kicis, muita gente vai vir contra a minha fala, mas eu estou sendo realista, essa é a realidade, nós colocamos nas mãos de uma pessoa que não está tendo a capacidade de trazer a solução. Como se diz aqui no Nordeste, para que facilitar se a gente pode complicar? Está sendo assim a ação efetiva da Bia Kicis, e agora você fica com a fala do Fábio Mitigieri, quando ele fala do relatório, quando ele fala do que ele fez de alteração para que a gente pudesse passar da Comissão de Finanças e Tributação para a CCJ e entregar na mão da Bia Kicis, e o trabalho que ela tinha de fazer era simplesmente definir relator, e aí o relator traria um relatório que iria a voto dentro da comissão, e não essa atitude monocrática de dizer o que é e o que deixa de ser. Ela não tem esse poder, esse poder não foi dado a ela, ela preside a comissão, mas não é a comissão de finanças, ela preside a comissão de Constituição e Justiça, ela preside uma comissão onde precisa passar pelo crivo da comissão a aprovação do projeto. Fique agora com a fala do Mitigieri, deixa o teu comentário aqui, o que é que você acha sobre isso? A nossa movimentação e mobilização para o dia 7 às 9 da manhã, lá no anexo 3, permanece, nós não vamos aceitar e nem vamos nos calar. Situações como essas fortalecem a nossa luta e a nossa vontade para estarmos bradando no próximo dia 7, o nosso direito de aposentados e pensionistas terem o seu 14º salário aprovado. Pessoal, beijo no coração, somos todos um só, compartilha, dá o teu like, deixa o teu comentário, a gente precisa se movimentar, porque unidos, a gente vai alcançar o nosso objetivo. Tchau, tchau. Eu quero agradecer a posição do governo, a compreensão, como disse o deputado Sanders, nós tivemos reuniões semana passada com a liderança, com o Ministério da Economia, com o técnico também do Tesouro, buscando alternativas, buscando uma solução que fosse a melhor possível e o apoio dos colegas aqui que fizeram o seu trabalho também de maneira muito coerente e correta e nos ajudaram na construção desse relatório que é o melhor possível dentro da urgência e dentro da emergência que nós temos e é um prêmio, um parabéns merecido aos 35 milhões de aposentados que aguardavam por esse momento. Parabéns ao governo por essa compreensão, parabéns à oposição, parabéns a todos nessa Câmara e mais um grande vitorioso aqui. Não sou eu, na vossa excelência, são os 35 milhões de beneficiados. E eu espero que os colegas possam agora votar de forma simbólica, que depois vai ter tempo para discurso, vai ter tempo para falar, mas para que a casa possa continuar e a comissão possa trabalhar. Deputado Mettigieri. Item 26, projeto de lei número 4.367 de 2020 do senhor Pompeu de Matos, que de forma excepcional fica criado para os anos de 2020 e 2021 um abono anual décimo quarto salário em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social na forma estabelecida nesta lei. Caso não haja manifestação em contrário do relator, deputado Fábio Mettigieri, está dispensada a leitura do parecer. Presidente, presidente. Em discussão, parecer do relator. Presidente, queria fazer uma proposta para a gente ir para o voto e aí deixar o pessoal falar para... Não, é isso mesmo. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer do relator. Os senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do relator. Merece aplausos, hein? Merece aplausos. Parabéns aos aposentados. Contra do deputado Alexis e o deputado Kim. Primeiro relator, presidente. Primeiro relator, deputado Mettigieri. Eu não tenho problema de ceder para o autor, não. Não, mas eu quero agradecer ao deputado Pompeu pela iniciativa, pelo projeto, agradecer os... Oi, agradecer os colegas deputados, deputadas, agradecer o governo pelo consenso, pela boa intenção de se reunir conosco. Mas, principalmente, parabenizar os 35 milhões de aposentados por essa grande vitória hoje. Agora, essa é uma vitória, presidente, que não se encerra aqui. Nós não ganhamos a guerra, nós ganhamos uma batalha. Nossa próxima missão está na CCJ. E eu já faço um apelo ao governo para que também tenha essa boa vontade e também aprove, de maneira celere, na CCJ, esse projeto para que isso possa se tornar uma realidade, sim, e que os aposentados tenham direito a esse benefício. Obrigado de coração a todos que transformaram esse dia em uma realidade. Nós sabemos o quanto foi suado, a luta como foi grande, mas a vitória também é bonita. E eu agradeço a todos. Situação e oposição em nome dos 35 milhões de aposentados desse país. Muito obrigado.